Música Eu convidei um cirurgião plástico, atenção, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para nos orientar e nos falar sobre este ocorrido e principalmente nos dar informação sobre qual a melhor forma de procurar um profissional, quais os cuidados que você deve tomar. Eu converso com o Dr. Rafael Sakai, aqui de São Paulo. Ele é médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, doutora? Olá, Duda. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai falar de um tema, doutora. A gente vai falar muito sobre cirurgia plástica, mas principalmente até pelo fato do Saúde de Você ser um programa que dá informação de prevenção, de bem-estar e qualidade de vida. E a gente fala tanto sobre procedimentos estéticos, sobre vaidade. Doutor, aconteceu esse fato, na semana passada, sobre essa moça que veio a perder a vida por causa de um procedimento estético. O senhor acompanhou isso nas mídias? Sim, infelizmente é um caso trágico, né? Quando tudo começa errado, pode dar problema para o paciente, né? Ou seja, começa errado, o final pode ter uma consequência trágica. Exato, né? E é triste, porque é uma pessoa saudável, com altas expectativas de saúde, beleza. Mulher linda! Causando tanta tristeza para os familiares, né? Doutora, agora assim, o que eu li, por isso que a gente trouxe você aqui para a gente falar sobre isso, porque assim, ela parece que foi colocar algum tipo de preenchimento no bumbum, até essa pessoa, que eu não chamo de profissional, né? Esse rapaz que fez o procedimento, que inclusive está sendo aí procurado, não sei qual a situação que está no momento, mas conhecido como Doutor Bumbum, o nome já é aquele encanto, né? Então você olha nas redes sociais, você vê que ele tinha muitos seguidores, muita gente procurando informações. Que procedimento é esse? PMAA, que foi, não é o procedimento, é o produto utilizado para o preenchimento no bumbum. Esse produto chamado PMMA, ele é chamado polimetilmetacrilato, né? Ele é um produto sintético que hoje em dia não é recomendado mais para preenchimento, tá? E principalmente em grandes volumes como realizado, né? Hoje em dia, para preenchimento glúteo, aumento, remodelamento do glúteo, o recomendado é a lipoenxertia, que é a colocação de gordura no bumbum, ou então uma prótese de silicone no bumbum, né? Ou a associação dessas duas técnicas, né? Mas esse produto hoje é proibido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para aplicação nesse local. Era isso que eu queria saber. Olha só, um produto proibido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então quando você vai procurar fazer um procedimento, tem um site da sociedade, né doutor, que você pode pesquisar se aquele profissional é habilitado e membro da sociedade para fazer esse tipo de procedimento. Exato. Agora doutor, o que pode ter acontecido, na sua opinião como médico, nesse caso específico? O procedimento não foi feito em clínica. Vamos começar por aí? Exato. Então vamos lá. Inicialmente, qualquer procedimento médico deve ser tratado de todos, percorrido todo o trajeto, né? Primeiramente o paciente deve conhecer o médico, pesquisar o histórico de estudos desse profissional para se entregar a saúde para ele, né? Deve ir numa consulta, ou esse profissional deve examiná-la e indicar o melhor procedimento. Cada paciente deve ser tratado com exclusividade. O mesmo procedimento não é aplicado igualmente para todos, né? Vale ressaltar, aproveitando essa informação que o senhor está me dando, que hoje a gente vê consultas, exames e até orientações médicas sendo feitas por WhatsApp, gente. Isso acontece, o senhor sabe disso. Isso, isso é um erro total e é uma mania que a sociedade vem adquirindo, até pela facilidade, né? Mas temos que voltar aos tempos anteriores, né? O tempo que o paciente ia no médico, conhecido da família, ou ele fazia uma anamnese, sabia o histórico, as cirurgias, as alergias que o paciente tinha, né? E deixava o paciente tranquilo para fazer o procedimento com segurança. E isso tem que ser feito em hospital? Idealmente sempre em hospital ou em clínica especializada, né? Acompanhamento de anestesista, equipe completa. Checagem dos exames, monitorização dos pacientes, a anestesia, a retirada da dor do paciente, a posição da maca, a iluminação, tudo isso é importante para o procedimento adequado, né? Da mesma forma que ocorre essa embolia pelo produto, existe a embolia pelo próprio coágulo de sangue, que não é que a morte ou o problema respiratório é mais a longo prazo. Mas pode acontecer que a pessoa vira óbito depois de uma embolia pulmonar? Sem dúvida, pode. A embolia pulmonar por coágulos de sangue também deve ser prevenida. E para isso nos hospitais nós usamos meia, medicações anticoagulantes, aparelhos que comprimem a perna e não deixam o sangue estagnado, um andar precoce do paciente. Então, é muitos detalhes. Então, isso que eu ia falar agora, está me chamando a atenção? Porque assim, nós falamos sobre a embolia no caso dessa paciente que pode ter ocorrido em função do produto ter entrado num vaso e causado embolia pulmonar. Mas o senhor está me falando uma informação que é o seguinte, Duda, inerente a este caso, existe a embolia pulmonar causada por coágulo, que pode acontecer pós o procedimento cirúrgico. E isso tem que ser evitado. Então, vocês têm uma série de técnicas e preparos que são feitos nos hospitais para evitar isso. Então, é mais sério ainda. A pessoa não pode fazer isso realmente num lugar que não seja apropriado, porque ela pode morrer depois. Sem dúvida. Tudo começa antes, com os próprios exames e os antecedentes. Por exemplo, uma mulher que toma anticoncepcional e vai realizar um procedimento de longa duração, esse anticoncepcional deve ser interrompido um mês antes da cirurgia. São vários fatores que têm que ser analisados. E a partir do momento que você começa a fazer sem parar, visando só a fins lucrativos, você sempre perde a finalidade da medicina, que é saúde, beleza e autoestima. Tá certo. Bom, doutor, obrigada. Foi bastante esclarecedor. Como eu falei, aqui a gente quer conversar com o médico. A pessoa ideal para conversar é o médico. Por isso que, assim, eu li muita coisa. Falei, mas agora é hora de falar no Saúde Você, porque eu entendo, quem está em casa entende. O programa é feito para você. Quer saber informações? Entra lá no nosso portal. Tem vários especialistas que são membros de sociedade, que são habilitados. O programa tem essa preocupação em trazer profissionais habilitados, especializados para falar com vocês. Então, olha só, doutor Rafael também está lá no nosso portal. Pode fazer perguntas, tire suas dúvidas. Mas, em primeiro lugar, a sua saúde é o seu bem mais precioso. Então, não desperdice na mão de qualquer um. Tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua participação. E você volta mais vezes para falar sobre cirurgia plástica com responsabilidade. É isso aí. E você volta mais vezes para falar sobre cirurgia plástica com responsabilidade.